Você vai ter que me dizer pra quem você tá supando, Biel versus Nevo do Corel. Porra! Não, não! Terça, quarta, quinta e domingo, se inscreve no canal que às seis horas vai ter vídeo. Fala, galera, beleza? Eu sou o Cláudio Damas, esse é mais um Mundo do Paranelo. Estamos aqui num lugar diferente. Não mudou muita coisa, porque eu gravava ali, agora eu tô gravando aqui. Mas é só para um vídeo especial, por quê? A gente tá pensando em quadros novos, coisas novas, coisas que ninguém fez pra gente atiçar a criatividade. E vocês sabem que duas coisas que a gente adora nesse canal é se expor e brincar com o cancelamento. A gente vê o cancelamento ali, a gente gosta de passar no lado pra sentir aquela adrenalina, entendeu? Então, o vídeo de hoje é basicamente um quadro que criamos. Vamos ver se vai dar certo, né? Vai ser do nada, se não a gente criou. Se vocês gostarem, a gente faz mais, chama convidados, chama os amigos pra fazer eles passarem raiva também. Se vocês não gostarem, a gente finge que nada aconteceu. Mas basicamente se chama Para Quem Você Passa o Pano. Você já viram aquele programa do Raul Gil, que ele fala, pra quem você atira o chapéu? Atira o chapéu, fala Kelly Key. Aí você fala se você gosta, se você não gosta. A gente basicamente é Para Quem Você Passa o Pano. Então a produção separou várias duplas de pessoas, de coisas, que são duas pessoas que já fizeram coisa errada na sua história. Já deram um close errado, já foram canceladas por algum motivo. E eu, o Cleb Jamas, vou ter que escolher uma dessas duas pessoas para passar o pano e tentarmos justificar aqui... Tem que ser justificado. ...por que esse pano tá sendo passado. Mas assim, só deixando claro, pelo amor de Deus, é um jogo, é uma brincadeira. Não generalizando. É a nova frase. É a minha nova frase. Mas enfim, é uma brincadeira, obviamente. Então assim, eu vou ter que inventar umas desculpas e falar quem fez a merda menos fedida. Menos pior. É, o menos pior. Mas vamos ver, porque nem eu sei a produção aqui que separou. E gente, a gente tá fazendo uma coisa assim, olha, completamente diferente, que o Brasil nunca viu. Uma mesa com vários objetos. E aí, temos vários panos aqui, ó. Vocês estão vendo? Pano. Ah, tem vários panos. Eu vou ter que escolher um desses panos. E pra cada pano desse, é uma dupla. E aí, a branca e ela misteriosa, vulgo Letícia, que agora vocês já conhecem ela, vai falar com essa dupla e eu vou ter que escolher ali qual que é o menos pior. Quem dos dois, eu, na minha humilde opinião, acredito que foi o menos pior. O Clego, ele tá se esforçando tanto de uma mente pra ser cancelado. Eu tô, eu vejo cancelamento, eu gosto de sentir adrenalina de Leigh Petter. Mas, gente, é porque eu já acho que tem cancelamento e cancelamento, vocês falam isso aqui no canal. Tem os cancelamentos da pessoa que é filha da p*** e tem cancelamento da pessoa que teve uma atitude errada. São coisas diferentes. E tá tudo bem, as pessoas erram. Então vamos lá pra abrir pra ele, né, Clego? Vamos! Vamos lá, eu vou escolher primeiro... Ah, pensa direito, hein. Eu vou escolher esse pano aqui, que ele é o branco e o menorzinho, não deve ser o mais de boa. Gente, eu não sei vocês, é um pano de pano feio que tá aqui, né? É que aqui em casa eu não compro pano de chão, não. Eu pego a roupa velha, até com as blusas velhas, a gente faz de pano de chão, reciclagem de chão. Vamos lá, então foi o pano menorzinho. Esse aqui, ó, o branco. Você vai ter que me dizer pra quem você passa o pano. Viel versus Nevo do Corel. P***! Não, Biel e Nevo do Corel. Pesou muito gente nesse quadro, que eu já adorei. Pesou? Não, eu não cancela. Não, não é assim o jogo, não é assim o jogo. Clego, vamos lá. Eu não sei. Nossa, não, não. Caraca. É difícil, eu também não sei. Nossa, que ódio. Era fazer um negócio fácil. Caraca, eu não sei, eu não sei mesmo. Não sabe, vem, vem. Não tem como cancelar os dois. Você tem que escolher. Ó, eu... Nossa, eu não sei. Eu esqueço as coisas que as pessoas fazem. Ó, o Biel, ele foi babaca com a menina. Ele pôs uma menina em cárcere privado. Cárcere privado? O quê? Em cárcere privado, que teve o rolê com a Duda lá, né? A menina dos Estados Unidos. Tá com o copo lá, tá com o copo lá. Deu ter uma treta. Ai, gente, eu nem sei. E o básico, ele assediou uma repórter, né? Ah, é, verdade, 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 verdade. E o Nego do Morel teve a treta com a Duda das Reis agora. Também já teve o rolê LGBTfóbico. Sim. Mas o Biel também já deu uns close-up. Tem como pular? Deixa eu pensar o que você pode fazer. Não, tem que ter uma hair. Tem que ter, tipo assim, você pode pular três vezes. O cara me adora. Você pode pular dez vezes. Tá bom, vai. Você pode pular duas vezes. Duas? Tá bom, você pode pular três vezes. Três. Três vezes. Três? Tá. Mas pensa que pode vir coisas bem piores. Nossa, olha. O Biel deve ter ido na fazenda. É, então é isso que eu tô pensando. Ele quase ganhou na fazenda, né? Quase ganhou na fazenda. Eu vou passar pano pro Biel, porque ele foi pra fazenda. Ah, bom, então assim sim. Gente, eu vou passar pano. Eu nem sei por que eu vou passar pano pra ele. Mas eu não sei, eu sinto. Não, não sinto nada. Vou passar pano no Biel, porque o Biel, ele fez merda, só que ele foi pra fazenda agora. E na fazenda ele não fez merda. É, ele é assim. Deu os close errados. Um lado que ele era falso, outros falam que ele era falso. Não, ele deu os close errados igual a Paula, assim. Sim, sim, sim. Vai ser o Biel, eu nem sei por que. Tá bom, Biel. Que ódio. Por que vai criar esse quadro? Próximo pano. Vai, próximo pano. Escolhe bem. Eu quero pano verde. Quem você cancela, Shrek ou Hulk? Vamos lá, quem você cancela? Não, cara, quem você passa o pano? Para VTUBE ou para MC Gui? O MC Gui foi só aquela treta da menina na Disney. Você viu alguma outra coisa? Não. Ó, assim, eu não conheço a MC Gui, mas eu não acho que as pessoas são pessoas ruins. Eu acho que elas podem ter tido atitudes ruins, tipo aquela atitude específica foi ruim. Só que assim, eu vou passar pano para VTUBE, porque a VTUBE era muito nova, velho. Eu sempre falo isso, assim, claro que assim, não tô falando o que ela fez, foi certo e tal, mas ela tinha o que, 14 anos? Sei lá. 15 anos. É, 15 anos, assim, e ela não tinha estrutura nenhuma, não era uma Isa da vida que tinha televisão por trás, ela cresceu sozinha aí na internet, dando cara a tapa. Eu acho que ela era muito nova, sabe? Então, eu acho que o povo também cancelou há 7 anos atrás, o povo não esquece, parece que a pessoa nunca pode pedir desculpa. Então, eu passo o pano para VTUBE. Passo. Próximo pano, vai lá. A maioria dos panos é igual, né? Tu tá encardido. Tô encardido um e encardido dois. Mas eu marquei os tons de encardido aqui no meu canal. Ah, tá. Eu vou pegar o encardido com o mofino. Eu vou gostar desse canal, porque ele é verdadeiro, dizem que você vai pegar pano sujo de verdade. Sim, é isso mesmo, a gente é realista aqui. O pano encardido com o mofino. É. Vamos lá. Patrícia Bravanel versus Mara Maravilha. Quem você passa o pano? Patrícia Bravanel. Estrelas bem presentes no mundo paralelo. Nossa, eu só não lembro. Patrícia Bravanel e Mara Maravilha. Eu acho... Que lembro. É porque sabe o que é um dos problemas? Porque assim, eu sou uma pessoa esquecida. Eu não lembro de tudo que a pessoa já fez. Eu lembro de algumas coisas. Mas pode ter sido que ela falou algo muito pior que eu não lembro. Eu só lembro assim, do macro. Eu acho que eu vou passar pano para a Patrícia Bravanel. Porque eu acho que é um pouco da criação dela. Tipo, tem muito a ver com o pai dela, com a família dela. Não que isso justifique. Não que isso... Longe disso. Mas, pelo menos, as coisas que eu me lembro... Posso estar enganado. As coisas que eu me lembro que ela falava eram menos piores. Ou não? Ai, não sei, gente. Pelo menos a Mara Maravilha é uma ilha cercada de gays. Exatamente, Cleber. Ela é uma ilha cercada de gays. Tem muitos gays que acompanham ela. Pelo menos ela está ali mais próxima. Então, eu vou passar para a Mara Maravilha. Porque a Mara Maravilha, ela é cantora, ela é a Anitta da época dela. Ela já foi índia, naquele clipe. Ai, eu não sei. Eu vou falar Mara Maravilha porque ela é a clássica mulher hétero que tem chaveirinho gay. Não que isso seja bom. Mas é melhor você ter o chaveirinho gay do que ser 100% homofóbica. Pelo menos ela é só 60. Por que eu vou fazer esse vídeo? A gente está dando chance para as pessoas. Não, assim, eu dou chance. Eu sempre falo isso aqui no canal. Eu acho que as pessoas têm atitudes erradas, não que as pessoas são mal. A não ser que você fale uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes e a pessoa insista no erro. Aí é burrice mesmo. Mas, quando a pessoa comete um erro, eu acho que ela tem que ter chance. Só que assim, eu não lembro das coisas que todo mundo falou. Tá bom, tá bom. Tá, vai Mara Maravilha, que Mara Maravilha. Ela é uma ilha cercada de gays. Próximo pano. Próximo pano é esse vermelho. Carol, como cá? Para outra pessoa, passou para outra. Próximo pano é do Danas. Paninho, um churupo, pequenininho. Pequenininho. Um pequenininho. Vamos lá, para quem você passa o pano? Boca Rosa ou Pugliese? Boca Rosa? Eu não entendi por que cancelaram a Boca Rosa. A menina que fez já o outro lá, falou assim, ah, ela tem namorado. Não, assim, não quero dizer que é certo, mas isso é o problema do namorado dela, não da gente. O namorado pode ficar bravo. Teve alguns cancelamentos antes disso. Foi o pé, nem lembro. Não, assim, eu entendo ela não ter falado. Até acho certo que ela não quis motivar e fazer, porque a blogueira vai lá e faz Glimpo HD e fala, o povo briga. Quando não fala, o povo briga também. Aí vocês têm que decidir o que vocês querem. Eu acho que o erro dela foi falar que ela emagreceu por conta da comidinha da terra. E eu acho que o outro erro lá foi quando ela falou do... O que é isso? É um filme? Mas eu acho que eu passo pano pra ela. Eu acho que a Pugliese já teve coisas piores. Por exemplo, não tenho nada contra a Pugliese também. Mas, por exemplo, igual quando ela teve um rolê que ela falou que ia mandar pra amiga dela foto pelada, pra um... sabe? E você não sabe não. Ela deu dica, diquinha de blogueira. Aí ela falou um negócio de tipo assim, ah, manda foto pelada pra sua amiga e se você sair da dieta, sua amiga vaza. As coisas assim, sabe? Gente, não é mais fácil. Sei lá, saiu da dieta na manhã malha. Então, o pano rosa... O pano rosa vai para a boca rosa. Gente, eu gosto da boca rosa. Boca rosa, um beijo. Cuidado, viu que tá ficando tenso aqui. Nada vai ser pior que Bielo e o dedo do Borel. Que ódio. Esse aqui, ó, toalhinha. Isso não é panchão, eu já tô indo no meu banheiro. Já tô indo no meu banheiro. Pra quem você passa o pano? Eduardo Costa ou Jair Bolsonaro? Putz. Não, não, não. Vamos com calma, vamos com calma. Não, vou ter que passar por Eduardo Costa. Assim, o Eduardo Costa é um grande babacão. Mas o Bolsonaro, ele é presidente. Assim, tipo, uma atitude de ele mata pessoas, muitas pessoas. Então, assim, perde a noção. Parece que nem ele sabe que ele é presidente, que ele parece que tá num grupo do Orkut conversando. É, realmente. O Eduardo Costa faz muita merda, mas ele não influencia tanto pra gente igual. Ele pode até influenciar algumas pessoas que seguem ele, então é errado, ele tinha que ter essa responsabilidade de pessoa pública. Mas, assim, é diferente você ser um cantor e o presidente da república que decide se vai ter isolamento ou não. Mas, Eduardo Costa, não fica feliz não, tá? Não fica feliz não, porque isso aqui é só o jogo. Próximo pano. Próximo pano é o pano de cozinha, sujo. Vai, não, ele já foi pano de cozinha um dia, agora é pano de chão, reciclagem. Para quem você passa o pano? Silvio Santos ou Ratinho? Olha, eu não lembro de tudo que essas pessoas falaram, mas eu acho que eu vou passar para o Silvio Santos. Por quê? O Silvio Santos, ele é mais velho, não que isso seja desculpa também, mas eu não lembro de vezes que ele cutucava, por exemplo, a Maísa, a Lívia Andrade, ele dava aqueles cutucão. Tipo assim, ele só queria cutucar e deixar uma pessoa falar. Ele não ficava tacando de propósito, igual o Ratinho que fica falando do Tami até hoje. O Silvio Santos, pelo menos, as coisas que eu me lembro, posso estar enganado? Era errado também, só que ele jogava e deixava a pessoa se virar, igual quando ele fez esse negócio com a Maísa, foi muito feio o que ele fez, mas a Maísa deu a volta por cima e ele deixava, sabe? Esse aqui de tinta. Pano de tinta. Gente, pelo amor de Deus, eu estou passando o pano das pessoas aqui, não é passar pano de verdade, é um jogo aqui, é um outro. Vamos lá, para quem você passa o pano? Léo Dias ou Matheus Massafera? Eu nem lembro o que eles fizeram. Eu só sei que as pessoas não gostam mesmo. O Léo Dias, ele ferra todo mundo, transforma, fala o Débora Vendês da Muca Rosa, roda, mita... Sim, sim, sim. Mas o Massafera já teve algum close mega errado? Ele tem uns closinhos errados. É, tem uns close soltos, assim, que ele... É, eu acho que o Massafera... Com as pessoas, assim... Eu acho que o Massafera... É porque, tipo assim, eu não sei, para mim, meio igual, eu acho que o Léo Dias é muito mais errado, é que o Massafera também, ele entrevista as pessoas e tal, eu acho que ele faz umas perguntas, assim, inconvenientes, mas, assim, ok, é o tipo de vídeo que ele faz, só que o Léo Dias, ele invade a privacidade das pessoas, sabe, tipo assim, ele invade literalmente, igual o goleiro da Boca Rosa falando do filho dela, sendo que ela nem queria ter falado naquele momento, então, assim, acho meio errado isso. Preste o pano branco. Só três panos. Tá quase acabando. Isso aí é branco, menino? Preta essa blusa. Já foi branco um dia. Isso aqui não é sujeira, isso aqui é experiência. Ó, esse é tranquilo, nem tem muito o que dizer. Para quem você passa o pano? Para Anitta ou Ludmilla? Abasduz! Não, é um a outro, você que escolheu um lado. Mas nenhuma das duas fez nada errado, fez... Vou pular, para mim nenhuma das duas fez nada errado. Uma foi escrota aqui, outra foi escrota de mais... Ah, isso é personalidade, não tem que cancelar ninguém por isso, eu acho. É isso? Ela fica me julgando com o olhar aqui, ó. Vai, próximo, outro paninho. Penúltimo pano. Isso aqui é pano da cozinha, isso aqui é pano da cozinha mesmo. O pano da cozinha. Eu senti onde a branca e ela foi na casa inteira caçando os panos, foi no banheiro, pegava a toalha, foi na cozinha. Para quem você passa o pano? Léo Dias novamente. Tá. Ou... Você quer que eu passei para ele? Ou o Carlinhos Maia. Vou pular, eu não pulei, vou aproveitar meus pulos agora. Vou aproveitar meus pulos. Você vai pular? Vou pular. Mas, gente, é porque, tipo assim, para mim, eu acho, não conheço nenhum dos dois pessoalmente, nenhum dos dois são pessoas ruins, mas tem atitudes ruins, assim, sabe? Pensamentos e tudo mais. Sei lá, porque, por exemplo, o Carlinhos Maia já fez muito, muito, muita merda, né? A gente sabe. Mas ele já tentou uma vez ou outra se melhorar, fez uma live com algumas drags para prender e tudo mais. Então, assim, ele tenta, não consegue muitas vezes, mas tenta. E Léo Dias, não sei o que Léo Dias faz da vida, eu só sei que ele é fofoca. Então, vamos para o último pano. E o último pano, pano azul. Antes do último, gente, não esquece de deixar o like aí de baixo, se inscrever no canal, comentar aqui de baixo se vocês gostaram desse vídeo, se vocês não gostaram, se vocês querem que eu faça com outras pessoas. Pode comentar outros nomes aqui de baixo que não apareceram nesse vídeo que vocês acham que tem que ter. Assim, gente, ajuda a nós, coloca umas pessoas canceladas que podem ser descanceladas facilmente. Porque, assim, coloca uma boca rosa, mais simples, sabe? Quando rola um negócio pesado, fica chato. Fica desconfortável. Fica desconfortável. Esse é o meu trabalho, colega. Legal. Vamos para o último. Essa aqui, ó, é a batalha de... Gigantes. Gigantes, gigantes. Vamos lá, é do Big Brother esse, hein? Quem você passa o pano? Para a Paula, do Big Brother de 2019, ou para a Karol Conká, que está se mostrando a ser também uma ótima pessoa? Não que isso seja valendo, gente, é o outro. Mas, assim, eu vou acabar passando para a Paula. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Posso me explicar? Porque a Karol Conká, eu tinha uma expectativa muito grande. Então, como eu tinha uma expectativa muito lá em cima, eu acabei me decepcionando. Então, a queda foi maior. A Paula nem sabia quem era. Então, para mim, era só uma louca lá qualquer. Mas a Karol Conká, como ela trabalha nesse rolê de militância, ela construiu a carreira dela em cima disso, eu imaginei que o mínimo que ela soubesse era isso, sabe? Então, eu acho que por isso, assim, a queda do cavalo foi maior, tá ligado? Não que uma seja melhor que a outra, mas eu acho que relacionado a mim e a expectativa que eu tinha de cada uma. E para eu finalizar? E para eu finalizar, que é dois panos, tá louco? Eu, hein? Tá querendo mesmo? Eu quero que você me diga qual desses todos é o mais difícil de passar o pano. Noco! Primeiro lugar, assim... Mano, se é Karol Conká, eu tô com ódio dela, então o meu sentimento fala Karol Conká. Mano, assim, eu acho que o mais foda é o Bolsonaro. Mas querido presidente. Porque, tipo assim, porque o rolê dele, não é que ele é uma pessoa pública que vai lá e faz o que quer. Não é à toa que, tipo, até as últimas eleições, ele era deputado, sei lá. E aí ele tava lá, beleza, ele era da política, já fazia mal com as pessoas, mas não tinha tanta relevância. Hoje em dia, uma escolha dele mexe com a vida das pessoas, sabe? A escolha dele bota comida ou não da casa de alguém, sabe? Então, tipo, é muito diferente. Porque ele tinha que ter esse mínimo de responsabilidade, mas não tem. Maldito número 17, né? Sim. Tudo tá ligado, tudo tá ligado. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Pelo amor de Deus, o que eu falei nesse vídeo é um jogo, não tô passando pano pra ninguém, não é isso. Assim, algumas pessoas eu acho que tem que passar pano mesmo, porque se as pessoas erraram, fizeram alguns erros, pediram desculpas, estão tentando evoluir, deixe as pessoas evoluírem. Mas quem permanece no erro, aí é complicado. Mas enfim, deixa o like aí de baixo, se inscreve no canal. Beijo, beijo. Tchau!